Fala gurizada, tudo beleza? Hoje é 19 de maio 2017 e como eu tinha dito pra vocês, eu tenho uma série de vídeos aí a serem postados, certo? Na medida do possível aí, conforme a correria, tô conseguindo editar alguns, outros não. Então esse é um vídeo de um encontro que a gente fez no dia 1º de abril passado, 1º de abril, hein? Na cidade de São Vendelino, certo? Esse não foi o primeiro evento feito lá, eu acho que foi o terceiro, mas o legal desse evento que foi numa conversa de WhatsApp, a gente organizou esse evento em dois dias ali, foi um encontro que teve uns 15 carros no sabadão ali, 1º de abril. Foi muito legal, os amigos lá da cidade de Bento Gonçalves, São Vendelino, Caxias do Sul, Carlos Barbosa estiveram presentes, Farroupilha, Garibaldi e teve um pouquinho mais de 15 carros. Não consegui fazer vídeos dos carros lá, mas um pouquinho do pessoal interagindo ali, apresentando as barcas e espero que vocês curtam aí algumas imagens, é um vídeo curtinho, certo? E é isso aí pessoal, mais um vídeozinho aí de um encontro agora na cidade de São Vendelino. Feito, valeu, abraço! Boa tarde, gurizada, tudo beleza? Hoje é 1º de abril, a gente está aqui na cidade de São Vendelino, Rio Grande do Sul, no Camping Stringuine, nome meio complicado. E sim, hoje é 1º de abril e a gente está aí ó, fazendo encontro do Omega Clube, pessoal de várias regiões, encontro familiar no meio da tarde do sabadão. Pessoal da cidade de Carlos Barbosa, Farroupilha, Caxias do Sul, Esteio, Campo Bom, São Leopoldo, Novo Hamburgo. Se reunindo aí numa tarde agradável, para passar com os amigos, fazer o registro aí de alguns momentos aí, vamos fazer um videozinho. Não é a primeira vez que acontece esse encontro aqui, tá? Esse encontro já ocorreu algumas vezes ano passado, acho que dois ou três. E agora em 2017 eu acho que é o primeiro, tá? A gente agitou o encontro aí em dois dias, nesse momento a gente tem 15 Ômegas e o Cielo. Então são 16 carros aí, mais de 20 amigos reunidos aí, como eu disse, em pleno sabadão e vamos registrar os momentos aí. E aí E aí E aí Se inscreva. O carro do Thiagão, de Caxias. O carro do Thiagão, de Caxias. O carro do Thiagão, de Caxias. O carro do Thiagão. 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 O Thiagão, de Caxias. A gente cobra, é muito bonito. Eu só percebi que tem muito barbudo com o ômega. Não sei se é normal. Barbudo, barbudo. Olha lá, barbudo. Tem um monte, cara. Sim. São os mais bonitos, né? Vamos juntar, vamos juntar, tirar uma foto. Vamos lá. Música, por favor. Música, por favor. Oi Elton, oi Elton, oi Eder, pra te ver eu falei tanto em Elton, tu tem aquela foto viu, tá beleza, tá boa E aí